Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Já peço, deixe o seu like para ajudar na divulgação do vídeo. E vamos para a notícia! O esqueleto de uma baleia foi encontrado na praia da Barra da Una, em Peruíbe, no litoral de São Paulo, nesse fim de semana. Alçada com cerca de 4 metros de comprimento, pode ser de uma espécie do tipo baleia de bird, enterrada na mesma região há 12 anos, segundo o biólogo ouvido pelo G1. A praia onde o esqueleto foi encontrado fica a 24,7 quilômetros de distância dos centros da cidade. A carcaça foi avistada por moradores da região e compartilharam as imagens nas redes sociais. Um deles, o pescador Marcelo Rodrigues, de 46 anos, contou ao G1 que estava passeando pelo local quando viu o esqueleto na faixa de areia. Ele disse Passo por ali quase todos os dias, mas naquele dia me deparei com um ato tudo. Corri para a casa que fica perto, para buscar o celular e tirar foto, disse. Segundo o pescador, a estrutura óssea encontrada mede aproximadamente 4 metros de comprimento. O biólogo marinho Douglas Rei dos Santos analisou as imagens do esqueleto, a pedido do G1, e afirmou tratar-se sem dúvidas de uma baleia. Apesar de parte da coluna estar enterrada, dá para perceber que são vértebras bem espessas do pedúnculo caudal de uma baleia, explica. Principalmente pelo fato das costelas que ficam na coluna torácica não estarem presentes, e um osso separado ser muito semelhante ao quadril vertigial. Segundo ele, o esqueleto deveria estar enterrado há muitos anos. Talvez a baleia morreu e ficou boiando por muito tempo. E antes do encalhe, esse soterramento opina. E antes do encalhe, o esqueleto deveria estar enterrado há muitos anos.